Você é bonita, qual o seu nome? Meu nome é Chay. Alô? Chay! Quer casar comigo? Quero, quero, quero! Não tô numa boa situação pra falar não! Sim, 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 sim! Essa parte eu não tinha chegado antes! O que que eu faço, Fred? O que que eu faço? Beija ela, pô! Beija o suculeto dela, bota o seu bolso suado pra ela! Vai, vai, vai! Beija, beija, beija! Posso beijar os seus lábios sedosos? Pode, pode, pode! Vou colocar uma música agora, romântica! Que nome? Me guardaram a arma de força! Beija ela, beija ela! Vai, vai, beija ela! Pera aí, estão sendo curados! Olha, ela beijou você, beijou você! Eita! Ela é safadora, ela é safadora! Ela agota, ela agota! Que beijo aí! Ela é safadora, ui, ui, ela é safadora! Ela agota, ela agota, ela agota! Esse assalto nem precisa dar certo para o meu dia ficar feliz! Vou até parar lá! Ela é safadora, gostou dele, né? Gostou de beijar o bolso suado, né? Ehehehe!